Olá pessoal, o Francis Lopes falando aqui e para informar para vocês gente, nós tínhamos resolvido não, talvez, resolvido não, a gente tinha ficado indeciso a respeito das lives, até porque a segunda já não foi assim como a gente esperava em relação a doação, a despesa, o curso e tal, e eu tinha resolvido fazer só a live dos pais, do dia dos pais, dia 9 de agosto, dia das mães, vocês sabem a divulgação que a gente tem em relação a letras, músicas que falam de pai, de mãe, e dia das mães e o dia dos pais era impossível, eu faria uma live nem que fosse só com violão, mas nós vamos fazer, se Deus quiser, se Deus permitir nós vamos fazer a live dos pais, dia 9 de agosto, mas essa a gente tomou uma decisão agora, já faltando 15 dias, 14, 15 dias, para fazer essa, uma festa julina, né, é uma festa que, talvez para quem, não sei se a galera aqui do Nordeste sabe, do Norte, mas lá para o Sul, Sudeste, tem muito disso, né, o São João passa, o São Pedro passa, e as pessoas continuam fazendo as comemorações de arraiás, no mês de julho, e tem vez que vai até agosto, né, e lá em São Paulo tem essa tradição, nos bairros, às vezes, de festa julina, festa julina, que é como se fosse festa junina, né, de arraiá, de quentão, essas coisas, que as pessoas usam, são as tradições, né, que as pessoas usam nas festas de São João e de São Pedro, né, nas festas de junho, então a gente resolveu fazer, né, vai ser dia, dia 12 agora de julho, a partir das 17 horas, né, nós colocamos no domingo, a partir das 17 horas, nós queremos ver se a gente cumpre agora a, a, a meta, né, a, a, o cronograma, que seria apenas 3 horas, né, é que de repente a gente começa a fazer esse empolga ali, termina passando, mas nós vamos agora fazer, o nosso objetivo é fazer de, das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite, ok, dia 12 de junho, a partir das 17 horas, quem tiver interessado aí em nos ajudar, em patrocinar, apoiar aí com sua empresa, a gente agradece, né, nós vamos precisar muito do apoio de vocês, entre em contato aí com o telefone que está aqui na descrição do vídeo, que é o 11 99621 8797, falar com o meu irmão Pedro Filho, tá, e a gente terá o maior prazer em divulgar a sua empresa, nós temos aí as redes sociais, o Facebook, temos 3 páginas, vários perfis, nós temos também, é, é, o canal no YouTube, né, que já está chegando, chegou agora a 220 mil seguidores, nós queremos ter aí 230 mil até dia 12, né, temos os Instagrams, né, enfim, a gente tem as nossas redes sociais para fazer uma parceria e divulgar aí a sua empresa, ok, a gente agradece de coração, peçamos a Deus que nos ilumine, né, e vamos estar cantando de tudo, a prioridade é a música de São João, mas a gente vai estar cantando, claro, músicas que você pode estar ouvindo com sua família, ok, um grande abraço e até lá, se Deus nos permitir, valeu!